Já ficou com medo na hora de fazer uma transferência eletrônica? Hoje vamos falar de uma solução para te dar mais confiança. O seguro Transferência Protegida. Um jeito ótimo de preservar seu patrimônio em caso de extorsão ou coação e poder usar seu aplicativo tranquilamente. Eu sou Sandrinha e esse é o Fica a Dica. Para receber mais dicas, já se inscreve no canal e ative as legendas. A Transferência Protegida é um tipo de seguro oferecido pelo banco mercantil. Ele permite que em caso de uma coação ou extorsão, ou seja, caso você realize uma transferência porque foi forçado ou enganado, você consiga se preocupar apenas com o que é mais importante. A sua própria segurança. Com o seguro contratado, qualquer transferência feita nessas condições poderá ser reembolsada, seja BIX ou TED. Você pode contratar a Transferência Protegida em três situações. Logo ao abrir uma conta mercantil, pelo aplicativo ou indo presencialmente em uma das agências do mercantil. Assim, caso você passe por uma situação dessas, mantenha calma e nunca reaja, tá? Depois, em até 72 horas, basta entrar em contato pela central de atendimento ligando para o 0800-212121, comunicando o que aconteceu. Faça também um boletim de ocorrência na polícia e solicite o reembolso dos valores levados. O custo do seguro Transferência Protegida atualmente é de R$ 5,99 por mês e ele é debitado diretamente do seu saldo e pode cancelar a hora que quiser. Basta ligar na central de atendimento ou ir a uma agência física para realizar o procedimento. Além disso, você ainda concorre a prêmios em sorteios de R$ 5 mil a cada semana. Não existe patrimônio mais importante do que nossa própria vida, não é mesmo? Mas o patrimônio construído ao longo dos anos também merece sua atenção. Com o seguro Transferência Protegida, você ganha um grau a mais de tranquilidade. Esse conteúdo foi relevante para você? Curta o vídeo, comente o que achou e compartilhe com quem precisar. Se você chegou até aqui e quer saber mais sobre seguros, clique no cartão que aparece na tela e veja o vídeo. O que você precisa saber antes de contratar um seguro está cheio de ótimas dicas para você.